Pediram para que a gente te levasse nesse momento em uma loja de roupas e calçados para que você compre aí vestimentas, calçados... Por mais que a gente tente explicar a vida, ela é inexplicável. No mundo, alguns têm tanto, outros, quase nada. A vida vai passando e a verdade é que ela não para. E as lágrimas em nossos olhos são inevitáveis. Nossa, meu Deus, sério mesmo. Agradeço mesmo de coração, imensamente. E eu estou sem palavras agora para falar. Sabe quando a gente está assim? Mas a mesma vida pode mudar em questão de segundos. E todo o sofrimento e dor se transformam em alegria e esperança. E sabe por quê? Porque você nasceu para vencer. E não importa o que aconteça ou quanto tempo isso demore. Se você acreditar, a vida vai sorrir para você. Teus passos agora seguirão firmes rumo ao extraordinário. Vaniele, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Nós estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal para as pessoas que te acompanham desde o nosso primeiro encontro, lá naquela lombada, até os dias atuais. E a passagem aqui pela nossa cidade tem feito muito bem a você ou estou enganado? Está certíssimo. Fez muito bem a mim. E primeiramente, boa tarde a todos aí. Boa noite. E um bom dia. Não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo. Quero agradecer a cada um que tem assistido o canal do Ediseu Silva. E agradecer por todo o carinho, toda a palavra que vocês têm falado. De carinho, de afeto. E todo o amor que vocês tenham tido por mim. Não só por mim, como todos do canal. Então agradeço pela ajuda de vocês. E gratidão a todos. Ótimo. Olha, desde que a tua história foi para o ar, muitas pessoas se mobilizaram com o intuito de ajudá-la. Graças a Deus a nossa campanha superou as expectativas de uma forma tão grande que chega a ser inacreditável. Também pudera. A sua história tocou o coração de muita gente. E mesmo aqueles que não puderam ajudar financeiramente, direcionaram as suas orações, as suas crenças a algo para que você obtivesse sucesso. Para que os teus dias melhorassem. Tu acredita nisso? Sim. Acredito. Eu creio que tem muitas pessoas que mandaram mensagens debaixo dos vídeos e disseram, comentaram lá, que não poderiam me ajudar, mas iam ajudar com oração. Então oração é um passo essencial para a gente conseguir algo maior, para a gente conquistar. É isso aí. Olha, eu quero nesse momento dizer a você que a gente ainda não conseguiu cumprir tudo aquilo que havíamos programado para você, mas devagarzinho as coisas estão indo. Amanhã nós também temos uma programação muito especial em um determinado lugar e eu não posso revelar nada. Tu é ansiosa? Demais. Pronto, eu também sou muito ansioso. Mas segura o coração, tá bom? Eu quero nesse momento mandar um beijo. Eu acredito que você está muito feliz com tudo que está acontecendo, mas acostume-se. Daqui para frente, novas coisas vão acontecer. Eu quero mandar um beijo nesse momento para uma pessoa de Barcarena, no Pará. Já foi em Barcarena? Já. Já foi em Barcarena, né? Um beijo especial, um abraço muito apertado para essa pessoa de Barcarena, no Pará. Eu quero mandar um abraço especial para a portuguesa na Suíça. Olha só, ela é portuguesa e vive na Suíça. Acompanho a tua história. Já foi na Suíça? Não. Não? Não. Já foi em Portugal? Não. Eu também não. Tive vários convites, mas até o momento não pude aceitá-los. Mas é isso. Um abraço especial para a portuguesa na Suíça. E um abraço muito especial também para o Danque, Senhor Afonso. Ele é identificado assim. Danque, Senhor Afonso. Ele veio até nós através da sua amiga Neide. Ele não fala português. Então, significa que uma pessoa estrangeira entrou em contato conosco, se interessou para a tua história e resolveu fazer uma colaboração. Essas três pessoas, a de Barca Arena no Pará, a portuguesa na Suíça e o Danque, Senhor Afonso, eles nos pediram para que fizéssemos hoje uma missão especial com você. Está bom? Sim. Está preparada? Sim. Está pronta? Sim. Desconfie o que é? Não. Não? Posso mandar um abraço? Um beijo. Pode, com toda certeza. Um beijo, um abraço. E obrigado por esse carinho, por esse afeto por mim. E eu agradeço imensamente pela vida de vocês. E eu vou continuar torcendo para que, assim como eu estou sendo abençoada, vocês também vão ser abençoados. Tenha fé em Deus que Deus vai multiplicar tudo aquilo na tua vida, que você tem feito de coração. Está bom? Eu agradeço imensamente. E, né, como meu pai e minha mãe faleceram, então eu estou tendo vários pais e várias mães. Aê! Que maravilha! Então agradeço a cada um, tá? Um beijo, um forte abraço. Um beijo no coração de todo mundo que colaborou com a história dessa menina. E essas três pessoas que eu citei aqui, elas mandaram valores específicos. Pediram para que a gente te levasse nesse momento em uma loja de roupas e calçados para que você compre aí vestimentas, calçados. Que nervosa agora. Nossa, meu Deus, sério mesmo. Agradeço mesmo de coração, imensamente. E eu estou sem palavras, né? Quando eu vou falar... Sabe quando eu entalo assim, gente, né? Ai, meu Deus, desculpa a minha reação, porque eu sou assim. Quando eu fico nervosa, eu vou chugar assim. Eu sou desse jeito também. Ai, meu Deus, sério. Então, a gente precisa ir na loja, comprar roupas novas, calçados, sandálias, tudo aquilo que você tiver vontade. O legal disso tudo é que você vai juntamente com a gente, vai escolher, vai provar tudo. Então, o pessoal do canal também vai acompanhar. Tu já teve essas oportunidades antes? Não. Tu já foi numa loja de roupas assim, para comprar muita coisa? Não. Para falar a verdade, eu não vou mentir para vocês. Eu fui uma vez na loja do 10. Para comprar um vestido lá no 10. E o vestido não foi 10 reais? Foi 10 reais. Eu sempre brinco com as pessoas. Loja do 10. Calças 250. Mas é uma forma carinhosa de brincar com o pessoal. É verdade. E aí, você só foi na loja do 10, que é uma loja que tem produtos de 10 reais? Sim. Comprou um vestido? Foi. E eu fico feliz, né? Agradeço imensamente por essa surpresa maravilhosa que vocês fizeram. Eu estou um pouco assim, sem palavras. Na verdade, eu não sei nem o que eu vou escolher, mas... E chegar lá, né? Eu espero que... Chega lá, a vendedora te ajuda. Eu posso te ajudar também com a minha especialidade, né? Em moda. Nadinha. Tá bom? Vamos que vamos. Eu vou pedir para o pessoal deixar o like nesse vídeo, que é super importante. A Vaniele está muito nervosa. Ela não imaginava que exatamente na data de hoje, a esse horário, eu iria levá-la na loja de roupas. Então, a gente se vê lá. Tá. E eu quero mandar um beijo para umas pessoas também. Claro. As pessoas me mandaram um beijo. Um grande abraço lá pelo vídeo, né? Eu quero mandar um beijo para vocês. Não me lembro o nome de todos. E alguns eu consigo lembrar que é a Ivone. Eu não me lembro onde agora a cidade também dela. E também para o tio Abias. Um beijo. E para a vó Irade. Para a galera lá de Abaito Tiba todinha. Para a tia Luiz. Para o tio Enéas. Para a Joely, minha mano. Estou com saudade de você. Uma grande oportunidade. Mas eu creio que a gente vai estar juntas de novo. Em breve vocês estarão juntas. E vamos tirar aquela foto especial. É isso. Vamos que vamos. Nos vemos na loja em 3, 2, 1. Tchau. Tchau. Olá. Boa tarde. Bem-vinda. Essa aqui é a Milene. E essa daqui é a Baniele. Baniele. Baniele, prazer. Bem-vinda. Baniele veio de muito longe. Para que a gente possa cumprir essa missão. Hoje aqui com você. Tá certo? Espero que você goste. Você vai gostar. Viu? Tá bom. Tá vendo que você goste de vestidinho. Vamos dar uma olhadinha nos vestidos? Vamos. Vamos lá. Bora lá. Tem uma assim. Assim, assim, assim. Mas se você gosta desse assim, tem mais. É de longa. É. Ó, como a gente vai me ver assim. Olha que lindinho. Estilo rendinha. Tem todo esse charminho aqui. Se você quiser separar um ninho para experimentar, tem vontade. Pode mexer aqui, tá bom? O que você gostar, você pode separar aqui e você vai lá e experimenta. Pode mexer. Não é obrigado a levar, não. Mas pelo menos experimenta. Tá bom? Olha, vem assim. Nossa, Baniele. Que lindo. Até eu que não entendo, fiquei apaixonada. Esse bordado aqui do lado vai te dar todo o charminho. É. Esse aí tá bonito. Tá bonito. Eu posso segurar ele para você? Eu vou separar, tá bom? Fica com vontade. Pode mexer. A loja é sua. Pode mexer. Porque é bom. Pode triscar. Não morde, não. Ai, meu Deus. Tá lindo. Olha, eu posso. Eu sou mais um. Olha, esse aqui tá lindo. Que isso? É, esse aí tá lindo, menina. Maravilhoso mesmo. Um espetáculo. É assim, rodadinha, timadinha. Rodadinha estilo midi. Quero ver se esse aqui tá lindo. Tá. Pode mexer, porque é bom. Você gosta de calça? Pode falar mais ou menos. Tu usa calça? Calça social? Usa. Não, social não. Calça jeans? É isso, né? Pronto. Ah, tá bom. Bora lá, viagem. Às vezes a gente faz uma viagem, né? Exatamente. Que nem você vai fazer em breve, né? Aí já vai com o look, né? É, ó. Ó, pra quem gosta. Bora, peraí. Vamos ver o seuzinho. Rapidinho. É, agora eu acho que é bonito. Vejo bastante dentro da nossa peruca. Eu não sei nem que tamanho é. Trinta e seis? Trinta e oito. Trinta e oito? Olha, tem assim. Olha, que linda, olha. Linda demais, né? Olha o bolsinho dela. Esse formato ajuda. Modelar o bumbum também. É muito bonita, ó. Tem assim também. Tem essa mais clara, ó. A mais escura, né? É. Você gosta mais escura? Eu vou ter mais escura aqui pra você, tá? Olha, tem essa aqui também, né? Bem... Tu gosta mais de cores escuras, né? É. Eu também. Deixa eu pegar a escravo, porque não sai. Olha aqui a preta, ó. A preta, ela está no pantalona. Porque é toda coladinha. É. É. É normal, né? Bora ver. Gostou dessa daqui? É, essa daqui. Tá. Deixa eu segurar aqui pra você. O que foi? Como é que está se sentindo? Eu estou me sentindo nervosa. Parece que eu estou flutuando. E... Gente do céu. Eu estou sem palavras. Não consigo falar. Está travada? Calma, respira. Deixa eu ver se está gelada. Me dá a mão. Não está tão gelada, não. Temperatura de 40 graus aqui da região. Olha, o 38, ela é um disco com lycra. Ela é ideal pra você, ó. Olha, disco com lycra. Ela vai apertando. Tem esse formatinho aqui atrás também que favorece, viu? E ela é super bonita, tá? O que mais? Quer ver outras calças? Quer ver mais blusas? Tá bom o quê, menina? Vem com a... Agora que nós começamos, como é que está bom. Vamos comprar mais. Olha lá, blusinhas, ó. Olha assim também. Não, esse aqui acho que fica um pouco meio curtinho. Mas tem essa calça cintura alta, né? É, a calça todas, elas são pós-altas. E aí, gente? Ficou boa essa aqui? Ah, essa aí eu gostei. Excelente. Esse material, pega nele, pra te sentir o material que vai ficar mais fris, né? Esse material é bom? Ele é gostoso. Deixa eu ver. Esse material é bom. É, é gostoso também. Tem essa? Qual é que eu levo? Leva as duas. Olha essa. Tu gosta desse estilo? Olha, essa aí é bonita. Gostou? Experimenta ela com a calça preta. Olha que tonalidade vegetal. Bonita, tá vendo? Experimenta também as cores mais claras. Não tem problema não, viu? Não é obrigado a levar, não. Qual das três? Qual das três? Tu vai experimentar as três. Lá tu decide. Isso. Tá bom? Fim daqui, meu bem. Pode deixar. E essas aqui, Vaniera? Tu não gosta não? Ou são muito curtinhas? Muito curtinhas. Muito curtinhas, né? Tipo essas aqui? Nossa, olha que legal. Eliseu e seus gostos peculiares. Ai, meu Deus. Olha lá. Esse aqui é mais social. Esse aqui é mais social. Olha, olha isso aqui. Tá bem lindo também. Isso daí. É bonito. Ó, tem ela dessas cores assim. Olha que lindo com a calça preta. Vai destacar bem. Vai destacar bem, Vaniera. A cor parece que é preferida do ouro. Eu disse eu, né? É o verde. Mas acho que é o verde escuro, né? É, são cores mais escuras as minhas preferidas. Olha que linda essa rosa. Olha que linda essa rosa. Vai ficar perfeito em você. Leva as duas pra te experimentar sem compromisso. Esse aqui fica legal. Paga alguma coisa pra experimentar? Então pronto, menina. Que medo é esse? Olha, sim. Pessoal que tá acompanhando, obrigado por todo o carinho. Nós estamos aqui com a Vanielle. E tem assim também, olha. Mais curtinha, com elásticozinha. Para não achar que sobe mais. E tem essas assim também, ó. Mais socialzinha, mais completinha. Elas tem um bordadozinho do lado. Olha, não tem essa tela, né? Temos sim. Saia longa? É, cara. Muito bom. Vestido longo. Vestido longo. Eu acho que você vai ficar muito bonito de vestido longo. Eu acho que você vai ficar muito bonito de vestido. Eu acho que você vai ficar muito bonito de vestido. Vamos dar uma olhada nos calçados, tá bom? Dá do outro lado, vamos lá. Pode ficar à vontade, eu não sei qual é o teu estilo. Meu Deus do céu. Não tem como ninguém olhar pro teu pé com uma sandalinha dessa, não é verdade? Faz uma unha francesinha e calça uma sandália dessa e pronto. A unha dela tá feita aí, ó. Já tá feita, olha aí, ó. Olha que lindo, ó, saltinho pra você não cansar, pra você não endotar. E fora que o preto ele é básico, ele vai combinar com o preto. Trinta e oito. Mais sim. Trinta e oito? Trinta e oito. Temos sim. Ó, aqui tem o trinta e oito e tem o trinta e sete. Cara, você quer experimentar? Tá. Cara, que sapato lindo. Ficou pequeno ou não? Vira no modelo novo. Será que ficou grande ou pequeno? Você quiser ter um trinta e sete, tem o trinta e oito também. Cara, agora eu vou te falar uma coisa, Vaniele. Destaca demais isso aí, cara. Vai parecer um vagalume de noite. Não é? Será que isso brilha demais? Isso, com certeza. Não tem como ninguém olhar no seu pé com a sandalinha dela. Olha que linda essa daqui também. Vou botar bem aqui, tá? Você tem bastante opção. Tá. Será que ficou grande ou pequeno no pé dela? Ficou pequeno no ar? Não. Não? Vendedora. Eu acho que tá ideal. Tá ideal. Se ela quiser, ela pode experimentar o trinta e nove. Experimenta o trinta e nove então, pra gente ver. Deixa eu ver de longe aqui, Vaniele. Vem andando, Vaniele. Vem andando. Aqui a gente bota a galera pra testar mesmo. Nossa, menina. Tá vendo toda o modelo. Bora lá, testar o número maior. Esse aqui é o trinta e nove. Gente, esse sapato é lindo demais, cara. Olha isso. Meu Deus do céu, que isso brilha mesmo. Parece diamante. Ela vai calçar o número maior agora. Você acompanha nesse momento. Obrigado por todo o carinho. Esse aqui ficou como? Ficou folgado aqui. Ficou folgado aqui. Então, o certo mesmo é esse aqui. É esse aqui mesmo, tá? É o trinta e oito. Nada de trinta e nove, não. É o trinta e oito. Oito, oito, né? Trinta e oito. Tu gostou dele? Quer experimentar outro? Fica à vontade. Fica à vontade. Pode ser. Não, eu quero sandália. Quer sandália também? Sim. Temos lindas sandalinhas ali também. Mas tu vai querer levar esse? Pode deixar separado. Pronto. Esse lá ou esse aqui, ó? Deixa eu ver. Tá na dúvida, é? É. Fica em pé. Vamos ver, vamos ver. Porque eu só sei andando. Pode passar. Andando. Nossa, esse aí também é lindo demais, cara. Menina do céu. E esse combinou com a roupa que tu tá usando agora. Vem vindo, vem vindo. Vem, 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 vem. Esse aí tu gostou mais? Tô. Bota o pézinho de lado assim pro pessoal que tá acompanhando. Nossa, meu Deus do céu. Chique, hein? A beleza pura. Excelente. Qual dos dois? Você escolhe. Esse aqui. Você escolhe o Brasil à prova. É o branco? É. Beige. Beige. Beige com detalhe pedras brancas, né? Pronto. Tá aprovado, excelente. 100%. 100%. Vaniely, tu tem coragem de usar isso aqui, não? Não? É muito curtinho, né, a blusinha? A saia, sim. A saia é linda. Mas a blusa... A blusa tá muito curta, né? Mas a saia é muito linda, né? Olha esse vestido. Isso aqui é um macacão, né? Macacão, né? Ah, eu pensei que era um vestido de macacão. Isso aqui é quanto estiver trabalhando na tua empresa, ó. Meu Deus do céu. Lindo esse look, né? Lindo demais. Maravilhoso. Tem o preto. Qual que eu levo? Olha essa daqui. Deixa eu tirar pra você. Essa aí tá muito linda. Essa daqui. 7,38, ó. Calçando. Atenção. Pé pequeno entrando na sandália. No contrário. Mostra o pé de lado. Cara, esse aí tá bonito. Ficou grande. Ficou grande? Ficou. Passei. Olha, tem essa daqui também. A branca tá linda. Essa preta tá bonita, né? Tá. Tem ela 37. Esse daí é o 38, tá? Uhum. Acho que essa daí ficou boa. Ela ficou boa. Ela se encaixou atrás no teu pé. Vira de cima. Isso aí. Ah, menino. Muito bom. Parabéns. Um dos três. Essa daqui. É essa daí? É. É, né? É. Vai escolher uma bolsa também? Vamos. Agora qual bolsa? Qual que eu levo? Tu tem costume de usar bolsa? Tem sim bolinho. Você gosta de andar com brilho, com celular. Olha isso aqui. Olha. Essa daqui é bonita. Bem linda. Pra você andar com celular também. Olha. Ah. Bolsa de madame é assim ou é assim? Do jeito que você quiser. Tem. Essa bolsa é muito linda mesmo. De verdade. É pra guardar um monte de coisa aí, né? Tá? Tem uma alça maior caso você não queira... Usar curto, né? Isso. Ah, tá. E tem bastante divisora pra te guardar moeda, guardar o documento, queira separar uma coisa aí. Levo essa ou não? Quer olhar outras? Pode olhar outras também. Fica à vontade. Olha. Tem as claras e tem as escuras. Ó. Tem assim também, ó. Isso. Essa aqui é as claras. O preto combina com qualquer coisa, né? Então pronto. Mas tem o sapato nude. Temos cor nudes aí também, tá? Aí combina com nude. E essa? Não? Essa daí também tá bem madame. Bem nude. Bem poderosa. É. Com esses detalhezinhos. Cara, eu gostei dessa, Buniene. É. Então eu vou levar essa. Pronto. Presente da Liseu, sim. Obrigada, gente. Eu só ajudei a escolher. Tá? Obrigado mesmo. Gratidão. Agradeço, Senhor, de coração. Meu sonho era entrar numa loja e comprar o que eu quisesse. Confesso perdão por estar um pouco nervosa. Porque eu sou a primeira vez em chegar numa loja para comprar essas coisas assim. É tanta coisa linda, né? Então eu agradeço muito. Ékämente o coração por você que estarem me ajudando, ter dado apoio e incentivo. E agradeço também ao Eliseu e á esse canal maravilhoso. Êêêêê! Beijo! Já quer experimentar lá!? Vamos! Pode experimentar. Vamos que vamos! O pessoal tá ansioso pra te ver Nas roupas novas Olha o tanto de peças aí Meu Deus Meu pai do céu Eu tô um pouco, um pouco não Tô muito, muito, muito nervosa Sabe se quando tu vai entrar num avião Essa sensação Tipo essa, né Demonstração do primeiro look Pra você que tá acompanhando Obrigado por todo o carinho Atenção, pode entrar a nova Vaniele Meu Deus Não, 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 vendedora Me segura, tô de maiano Meu Deus Cadê a Vaniele? Cara Sensacional Parabéns O que que tu achou desse primeiro look? Eu gostei muito É, eu gostei Minha visão assim, ficou estranha Tua só estranha a primeira vez? Sim E agora? Depois que eu olhei de novo Aí eu sei Apareceu com mulher, né Gente, olha isso Agora eu quero a opinião da vendedora Cadê a vendedora? Vem cá Foi Ficou perfeito Só realçou sua beleza ainda mais Olha aí, tá vendo? Sensacional mesmo Primeiro look aprovado Pode voltar pra lá Que o pessoal quer aguardar Eu tenho esse modelinho aí pra você, tá? Fica à vontade Muito bom De verdade mesmo Sensacional, né? Gente, muito bom Aqui a nova Vaniele Aê, muito bom Próximo Nosso terceiro look Nosso terceiro look Você confere nesse momento Atenção senhoras e senhores Meu Deus Olha isso, cara E aí, gente Vocês gostaram desse look? Levo ele ou não? Eu gostei demais Agora eu quero saber de você Amor? Amei Lindo Amor preferida Que espetáculo Senhoras e senhores Cara, ficou perfeito Essa combinação do rosa com preto Essa bolsinha aí Sensacional Dá uma desfilada pra gente Vem, 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 vem Vem, na facarela Vem, vem Olha aí, tá certo Vem, vem Vem, vem Você é incrível Perfeito Parece ou não parece uma modelo? É uma modelo Olha aí Tá vendo? É lindo Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Gente, olha Vem, vem, vem Ó, as meninas gostaram Tá vendo? Cara, um espetáculo mesmo Incrível E aí, gente, gostaram? Eu amei E o pessoal de casa Com certeza também Gostou bastante Graças a Deus, gente E aí, gente, gostaram? E aí, gente, gostaram? Agradeço mesmo Coração, mais uma vez Agradeço a vocês que me mandaram essa contribuição Isso foi bom Por ter me ajudado Espero que Deus me abençoar Agradeço tudo aquilo que vocês estão fazendo Agradeço mesmo de coração Parece que é um sonho Mas realmente é um sonho realizado, né? Eu tenho palavras para me expressar no momento Mas eu estou muito feliz Muito feliz mesmo Meu coração parece que está, assim Tremendo Tanta felicidade Muita felicidade Muita alegria Tô nervoso Mas Eu só agradeço Tentando Que Deus me abençoar grandemente em vocês Beijo Forte abraço